Meu nome atual é Ilda Delanina, mas meu nome de solteira era Ilda Chaves Wolff. Eu sou filha de Thaís Chaves Wolff e Max Wolff Filho. Então a figura dele, pra mim, era importantíssima. Eu acho que isso, esses nove anos com ele, quase dez, serviu pra armazenar todo o carinho que eu precisaria do resto da vida. Max Wolff nasceu em 1911 e consta que ele viveu aqui em Rio Negro até aproximadamente oito, nove anos. Ele nasceu na residência, é o que consta nos registros ali. E poucos dias depois, se não me engano, dois dias depois, ele já estava sendo registrado aqui, e em outubro daí, sendo feito o batismo na igreja do Senhor por Jesus. Nós temos a foto bem, bem antiga, né, dos filhos ainda, da família, com os filhos pequenos. Então esse primeiro menino aqui que aparece é o tio Max. E ele já tinha, assim, um ar mais sério, né, já gostava de usar gravatinha. Aqui é a tia Elvira, eram cinco filhos. O tio Max, a tia Elvira, o último filho, o João Wolff Neto. Essa aqui é a minha avó Tereza, a primeira filha do casal. E aqui é a tia Isabel, que até por um tempo ficou como tutora da Ildinha, a filha do tio Max. E aqui a bisavó Eteovina e o bisavô Max Wolff. Foi voluntário, né, ele não foi convocado, porque era casado, tinha filha. Quando ele se apresentou, fizeram examinéis, constataram que ele tinha uma hernia. Então ele teve que correr, fazer cirurgia, se fachar para viajar. Então quando houve tempo assim, vamos dizer, naquela época não é como hoje, você pega um avião, você desloca a facilidade da família, e a tia Elvira estava em Curitiba, minha avó, meu avô, meu justiço, que ele inclusive, da guerra, escreveu para a tia Isabel, que era a irmã querida dele, dizendo que se algo acontecesse, eu ficaria com ela. Então ele não teve tempo de me deixar lá. Então ele deixou, tomando conta de mim, um amigo, com a mulher e a filha, que foi quem, por dizer, o contato, foi dificuldade, carregado de ir visitar o colégio, sair, sair comigo, ir para a casa dele. Quer dizer, a partir daquele momento houve uma ruptura muito grande. Eu perdi pai que viajou, perdi casa, perdi cachorro, perdi brinquedos, perdi... Todos sabiam o nome dele, e todos só falaram bem dele. Ele era extremamente humano, ele gostava dos soldados como se fossem filhos deles. Ele tinha uma fé inabalável, e ele carregava um escapulário, ele carregava, ele tinha um saquinho de couro pendurado no pescoço, e cada vez que ele ia acompanhar uma tropa, ele colocava o nome, escrevia o nome de todos os soldados daquele pelotão, e colocava juntamente com uma oração. Algo que nos toca bastante, algo que realmente chama a atenção, é as cartas que ele escrevia para sua filha. Uma das últimas cartas é muito interessante, que ele passa todo o amor que ele sentia por esta menina. Itália, 31 de março de 1945, a minha idolatrada filhinha. Beijo-te e abraço, minha adorável belezinha. As saudades são imensas, quanto a vontade de escutar tua voz, de sentir os teus carinhos. Tirei esta caricatura para ver como está o teu caraça. Aceite mil e um beijos e abraços do teu caraça, que tanto te adora. Wolf. Tudo isso é muito gratificante, sabe? Eu acho que não compensa a morte dele. Eu devia ter no meu lado. Então a gente vive de lembranças, lembranças boas, as lembranças ruins, a gente tenta afastar, porque isso não acrescenta nada ao ser humano. Então é muito melhor a gente viver feliz, agarrada nas lembranças ruins. Eu tenho a sorte de ter tido um pai que realmente me surpreendeu de muito carinho e que me deixou, talvez por isso eu também seja tão carinhosa assim, deve ter sido influência dele.